Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Lembro aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembro aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembro aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade E aí E aí E aí